Esse é o Corotinho dos Fuxo, tá? Respeita a vida Vai começar o Vucu Vucu Vai começar a cachorrada Vai começar o Vucu Vucu Vai começar a cachorrada É Vucu Vucu, Lekasa Vucu Vucu, Lekasa Convoca as cachorras Convoca as duas É Vucu Vucu, Lekasa Vucu Vucu, Lekasa Convoca as cachorras Convoca as duas É Vucu Vucu, Lekasa É Vucu Vucu, Lekasa Convoca as cachorras Convoca as duas Ela tá louca Deixa ela jogar Ela tá louca Deixa ela jogar Taca, 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 t Dez aí pro DJ VR, porque ele merece esse tempo, eu respeito Vai, vai Vai, vai Vai começar o Vucu Vucu, vai começar a cachorrada Vai, vai começar o Vucu Vucu, vai começar a cachorrada É Vucu Vucu, lei casa, Vucu Vucu, lei casa Vucu Vucu, lei casa, convoca as cachorras Ela tá louca, deixa ela jogar Ela tá louca, deixa ela jogar Na camisa 10 aí pro DJ VR porque ele merece Esse tem meu respeito E não vai